Olá, tudo bem? Nesse vídeo, venho trazer para você a leitura de Provérbios número 5, capítulo 5. Já deixe seu like, seu comentário, diga aí de onde você é. E vamos juntos nesse propósito de estar lendo a Bíblia todos os dias. E nesse projeto, vamos ler todo o livro de Provérbios, tá bom? Então já deixe seu like aí, juntos vamos buscar a sabedoria e a prosperidade do nosso Deus. Então, vamos iniciar? Tá aí, capítulo de número 5 de Provérbios, que diz assim Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência, e inclino o teu ouvido, para que guardes os meus conselhos e os teus lábios observem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite, mas o seu fim é amargoso como um absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os teus pés descem para a mente, os teus passos estão impregnados do inferno. Para que não ponderes os caminhos da vida, as tuas andanças são errantes, jamais os conhecerás. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e não vos desvieis das palavras da minha boca. Longe dela seja o teu caminho, e não te chegues à porta da sua casa, para que não des a outra em a tua honra, e não entregues a cruéis os teus anos de vida. Para que não farte a estranhos do teu esforço, e todo o teu fruto do teu trabalho vá para em casa alheia. E no fim venhas a gemer no consumir-se da tua carne e do teu corpo. E então digas, como odiei a correção. E o meu coração desprezou a repreensão. E não escutei a voz dos que me ensinavam, nem aos meus mestres inclinei o meu ouvido. No meio da congregação e da assembleia, foi que eu me achei em quase todo o mal. Bebe água da tua fonte e das correntes do teu pulso. Derrama, arcião, as tuas fontes por fora, e pelas ruas dos ribeiros de águas. Sejam para ti só, e não para os estranhos contigo. Seja bendito, manancial, e alegre-te com a mulher da tua mocidade, como serva amorosa e gazela graciosa. Os teus seios te saciem todo o tempo, e pelo seu amor sejas atraído perpetuamente. E por que, filho meu, te deixarias atrair por outra mulher, se te abraçarias ao peito de uma estranha? Eis que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele pesa todas as suas veredas. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as suas cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá porque desavisadamente andou, e pelo excesso da sua loucura se perderá. Tá aí então, pessoal, provérbios capítulo número 5. Vamos juntos em busca dessa sabedoria, desse conhecimento que o Senhor tem para mim e para a sua vida. Tá bom? Então já deixe seu like, se inscreva neste canal, e que Deus nos abençoe grandemente. Até mais. Tchau. Tchau.